O ZW tá cantando e sei que ela tá quarente Ela tá com xerofeira, delicadamente Abra as pernas, a perna, delicadamente Ela tá mais séria que é, delicadamente Abra as pernas, a piroca, delicadamente Abra as pernas, a perna, delicadamente A pente com o da fiança, sarrafante Na glocada, pitada, pentão de rococono Na glocada, pitada, pentão de rococono Na glocada, pitada, pentão de rococono A pente com o da fiança, sarrafante Na glocada, pitada, pentão de rococono O ZW tá cantando e sei que ela tá quarente Ela tá com xerofeira, delicadamente Abra as pernas, a perna, delicadamente Ela tá mais séria que é, delicadamente Abra as pernas, a perna, delicadamente Abra as pernas, a perna, delicadamente